Olá, mais um vídeo da série Casais em Movimento, falando sobre filhos. Semana passada nós falamos sobre como ajudar seu filho a lidar com a ira, como criar um ambiente em casa para que ele saiba expressar a raiva de forma equilibrada. E hoje eu gostaria de falar sobre amor incondicional. Esse é outro ponto em que ajuda e equilibra demais a percepção, o equilíbrio emocional dos nossos filhos, o desenvolvimento sadio da personalidade, quando eles recebem amor incondicional. Não confunda amor incondicional com deixar a criança fazer tudo o que ela quer e que acha que tem que fazer. Até porque você conhece, muitos conhecem, o texto do Freud que fala Sua Majestade, o bebê. O que Freud traz nesse texto? O psíquico da criança, ele é regido pelo princípio do prazer. E quem é que vai colocar limite? Porque nós não vivemos em prazer o tempo todo. Nós não fazemos tudo o que queremos, nós não comemos tudo o que gostamos, não. Então, quem é que frustra o prazer da criança? Porque isso é estruturante da personalidade e do psicológico. São os pais. Mas amor incondicional significa tanto amar independente dela errar, como também dar limites quando ela precisar. O psicólogo americano, Cornfield, ele fala o seguinte, Se como pais amarmos nossos filhos, apesar das atitudes infantis, eles terão condições de abandonar essas atitudes infantis. Olha que coisa interessante. Tem pais que demonstram raiva ou ficam irritados ou punem sem necessidade quando as crianças têm atitudes infantis. E não é pra isso. Atitudes infantis são próprias de criança. Você precisa corrigir, dar limites, se, por exemplo, é algo perigoso, se ele corre o risco de cair, se ele tá batendo demais no colega. Você precisa dar limites, mas mesmo assim demonstrando amor incondicional. Quando é que você demonstra amor condicional? Quando a criança sente que ela precisa fazer alguma coisa pra ter a sua atenção. Ela precisa dar alguma coisa pra receber de você atenção ou amor. Por exemplo, quando nós estamos ensinando uma criança, hoje quase que isso não acontece mais. Não se eu fosse mãe de criança, tá? Porque pode chegar em 2030 que eu vou ensinar minha neta que ela precisa aprender lavar louça, limpar o pó de uma mesa, limpar o chão, lavar o banheiro, dependendo da condição, se não tem quem faça. Isso tudo é normal pra ensinar pra criança. Claro que não tô falando de uma criança de 3, 4 anos. Mas desde o momento que a criança já tá com a coordenação motora um pouco mais equilibrada, você pode ir dando pequenas tarefas pra ela, ajudando ela a estar junto com você nas tarefas de casa, vai dobrar uma roupa, chama a criança pra te ajudar. Tudo isso você já está imbuindo de forma lúdica, amorosa, com a presença do lado. Você está imbuindo a criança de atitude de ser responsáveis com a casa, com ela e com os trabalhos da casa. Não precisa bater, não precisa dar castigo, não precisa nada disso. Mas chame a criança pra próximo de você. Quando ela já estiver um pouco maior, já na pré-adolescência, vá fazer um bolo, chame ela pra fazer o bolo junto com você. Ela vai saber quanto que coloca, como é que amassa o bolo. Tudo isso são atitudes normais que um pai e uma mãe ensinam pra uma criança, demonstrando amor incondicional. Ela não precisa de ter, fazer coisas pra você ter atenção dela. Então se as crianças, se eu vincular o meu amor a eles, apenas quando eles precisam me agradar, eles não se sentirão genuinamente amados. Então não confunda essas duas coisas. Amor incondicional, você ama seu filho apesar de qualquer coisa. Mas você não vai deixá-lo fazer qualquer coisa que ele queira, porque você o ama incondicionalmente. Tem pais que confundem isso. E criar um filho deixando ele fazer tudo o que pensa, tudo o que sente, tudo o que quer, você está criando um delinquente. E não amando. Isso não é amor. E depois quando chegar lá na fase mais adulta da adolescência, você vai ver ele descambando pra fazer coisa errada, com o intuito de chamar a sua atenção. Emocionalmente, psicologicamente, é isso que acontece no psíquico dos filhos, quando eles fazem atitudes drásticas, têm atitude drástica, eles estão de alguma forma tentando chamar a sua atenção para olhar pra eles, para amá-los. Então a correção também é sinal de amor. Então ame incondicionalmente, ame com cuidado, com zelo, e você vai colher os frutos disso aí. Ok?